No último episódio de O Rico que Ficou Pobre... Eu perdi o meu emprego e a gente vai ser expulso da nossa casa. Expulso da nossa casa! Oi, Ana! Eu vim aqui cobrar o aluguel que você falou pra mim voltar uma semana depois. Ai, então, né? Eu não tenho dinheiro agora, nesse momento. Então, Ana, infelizmente você vai ter que se retirar da casa imediatamente. Ai, não! Pra onde que a gente vai ir? Pra onde que a gente vai ir agora? Nós somos expulsos da nossa casa! Eu tô muito triste pela situação que a nossa família tá passando. Nossa! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tô em encontrar comida. Ai, ai, eu não encontrei nada. Deixa eu ver. Ai, não tô encontrando nada. Agora é a última lata. Eu não achei nada pra comer em nenhuma das latas de lixo. Meu Deus! Filha, vem cá! Já começou o filme do unicórnio. Ah, mamãe! Já tô indo! Olha, olha só essa família. Elas parecem tão felizes. Ai, eu adoro esse filme. Ai, eu queria tanto que minha família voltasse a ser assim. Que saudades. Ai, eu acordei aqui. David, você tem algo pra comer? Não. Você tem licor? Não. Ai, mas... Eu... Gente, eu tô com muita fome. Não tem nada pra comer aqui. Ai, 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 ai. Eu também tô. Ai, 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 não encontrei nada pra comer. Olha só, gente. A mamãe. A mamãe chegou. A mamãe chegou. Mãe, mãe, mãe. A gente tá com fome. A gente tá com fome, mãe. É, tem... Só sobrou um lugar pra gente arrumar comida. Um lugar pra gente arrumar comida? Ué. Ué, mãe. Mas aonde que é esse lugar? Filhos, a gente vai ter que ir pro mercado pedir esmola. Mas, ô mãe, e se ninguém der dinheiro pra gente? A gente vai ter que ficar com fome, mãe? Mas eu tenho certeza que alguém vai dar. Uai. Tá bom, então. Então vamos lá pro supermercado. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Filhos, filhos. Ele chegou aqui no supermercado. Então vamos ficar aqui no cantinho. Ah, ok, mamãe. Aqui que a gente vai ficar pra poder pedir esmola? Sim. Então sempre... Ai, que coisa, mãe. Mas tá duro o chão. Uhum. É, mas é o único jeito. Ai. Moço, moço, me dá dinheiro, moço? Moço, por favor, me dá uns centavinhos. Moço, moço, ajuda a gente a dar dinheiro. Mãe, eu acho que eu sei um jeito mais fácil de ganhar dinheiro. Fiquem só olhando. Lucas, Lucas, Lucas. Tem como você me dar um pouquinho de dinheiro? Sai daqui, menino. Eu tô trabalhando. Mas eu tô com fome, Lucas. Dá um pouquinho de dinheiro. Sai daqui, menino. Senão eu vou chamar o segurança. Ai, 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 ai. Oi, moço, moço. Tem como você dar dinheiro pra mim, por favor? Ei, você tá com tantas compras. Olha só, um salgadinho. Dá um pra mim, por favor. Não, tchau pra você. Moço, me dá um pouquinho de comida. Eu tô com fome. Ai, ninguém quer me dar comida. Ai. Laura, Laura, Laura. Tem como você me dar um pouquinho de comida? Tá bom, menina. Pode pegar essa maçã. Obrigado, Laura. Obrigado, Laura. Ai, que legal. Consegui uma maçã. Olha só, gente. Gente, eu consegui uma maçã. Uma maçã. Uma maçã. Me dá um pouquinho. Me dá um pedaço. Toma. Toma um pedacinho. Cheque, cheque e cheque. Obrigada. Obrigada. Muita foto. Ai, que legal. Filha, vamos fazer compra no supermercado? Claro, mamãe. Eu só vou ali em cima pegar minha boneca primeiro. Hum, agora eu vou pegar o meu carro. Mamãe, já tô indo. Cheguei, mamãe. Cheguei, mamãe. Então vamos, filho. Então vamos, filho. Ah não, ah não, ah não. Tá chovendo. Ai, 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 ai. Mamãe, você viu aqueles mendigos lá na calçada da rua? Eu vi sim, filha. É muito triste. É, eles estavam fedorentos. Ei, menina, você quer essa banana? Quero, quero, quero. Ha, já que você quer tanta essa banana, entra dentro do mercado e compra, porque lá tem várias. Para com isso, menina, eu tô com fome. Tá com fome e tá fedorenta. Aproveita e toma um banho. Para com isso, menina feiosa. Ela é minha irmã. Sai daqui agora. Mãe, mãe, mãe. Os mendigos querem me pegar. Volta aqui, menina malvada. Volta aqui, volta aqui. O que tá acontecendo aqui? Essa menina fedorenta tá fazendo brincadeiras com a gente. Mãe, mãe, eles estão querendo me pegar. Mentirosa, mentirosa. Mentirosa, mentirosa. Agora que vamos embora, filha. Ai, que coisa, que coisa. Ah, mãe, eu não quero mais pedir esmola. Não tô gostando muito. É verdade, filho. Já é hora de a gente ir embora. Então vamos. Ah, então vamos embora. Ai, 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 ai. Ai, chegamos aqui. Ai. Então, filhos, vamos dormir. Mas mãe, eu ainda tô com fome. A gente ainda tá com fome, mãe. Eu sei, mas a gente arruma algum jeito. Vamos ver. Ai, tá bom, tá bom. Ai, 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 ai. Ai, 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 eu já tive dinheiro pra comprar todos esses carros e hoje em dia eu não tenho dinheiro nem pra contar comigo. Moço, posso conversar com você? Que que você quer aqui, mendiga? Sai daqui, sai daqui da loja. Você tá deixando a loja feia. Sai, 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 sai. Calma, moço. Eu só queria saber se vocês estão contratando porque eu preciso de um trabalho. Você está louca? Desde quando eu contrataria uma mendiga? Vai, sai da minha loja. Sai da minha loja. Vai, 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 vai. Ai, 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 meu Deus, meu Deus. Hum, tem uma coisa ali na frente. Olha lá, uma pizzaria. Eu aposto que lá tem emprego. Moço, 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 moço. Pois não? Você quer pizza de quê? Tem de calabresa e de queijo. Não, moço. Eu tô querendo procurar um emprego. Não, não, não. Aqui a gente não vende emprego, não. Só vende pizza. Não, moço. Eu queria trabalhar no caixa da pizzaria. Não, não. A gente não tá precisando de caixa nenhum, não. É... Sai da fila que você tá atrapalhando os clientes. Vai, dá licença. Dá licença. Ai, 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 meu Deus. Ai, ai, ai. Moço, tudo bem com você? Oi, tudo bom? Sim, sim, sim. Tá tudo ótimo. Nossa, moça. O que aconteceu com você? Você é uma mendiguinha? Sim, eu perdi meu emprego. E agora eu tô morando com meus filhos na rua. Nossa, mas que pena. É tão ruim quanto essas coisas acontecem. Pois é, e eu tô procurando também um emprego. Tem como você me dar um emprego? Ah, moça, desculpa. Emprego não tem como não, viu? Ai, muito obrigada, então. Então, tchau, tchau. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não consegui nenhum emprego. Claro, claro, claro. Lá, 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 lá. Oi, moça. O que aconteceu com você? Então, eu perdi meu emprego. Eu tô morando com meus filhos na rua. Você quer ajuda em morar na minha casa? Sim, sim, sim. Meus filhos vão ficar super felizes de saber que vou ter uma nova casa. Obrigada. Filhos, filhos, filhos. Oi, 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 oi. Então, tem uma notícia muito legal pra vocês. Que notícia? Então, a gente vai ter uma casa. Uma nova casa. Que legal, que legal, que legal. E aí E aí